Música Peguei uma filão de caminhão de madeira aí, meu povo Sete e nove, sete e dezenove o S10, ele vira ali, o S10, sete ezenove e o comum, sete e nove Morou aí? Morou? Salve, salve, abraço, boa tarde, arado, bom dia, boa noite Noite, estão chegando aonde, aonde, aonde? A BR aqui é a... 101, né? Solo baiano, baiano, 25 conto, armoço com churrasco no self-savis Rosto gaivota Rosto gaivota Alcobaça, Prado, Caravelas, Nova, Viçosa e Mucuri Pegar aí, vai pular pra banda das praias, né? Teixeira de Freitas Pra entrar na cidade, tem que manter aqui pras direita Não, tão passando aqui meio pras beiradas, indo Teixeira de Freitas Cidade olímpica Ah, bicho, velho, é a cidade olímpica aqui, Teixeira das Freitas Passando aqui pelas cortadas da 101 101, Teixeira de Freitas, cidade olímpica Salve e abraço pra todo mundo Do Teixeira de Freitas O que eu tô vendo aqui é a parte mais centro Que vai pro centro, que tem uns prédiozinhos mesmo É que pra... Pelácio de acesso não é pra cima, ali pras direitas, hein, né? Tem uns prédiozinhos aí no Caim Nós já estamos no Caim 800 e... 76 da BR-101 Tem a Vorvo aí, a banda de lá, ó A Vorvo, Caminhões Vamos ver o que que eles vão desbravar aqui do Teixeira de Freitas É Aqui não é tão perto que dos lugares dos cacau A região por aí, lugar do cacau Dos colorau, ó, só pra reimar que tal Ih, ai, ai, que filão Que filão Tá lombado ali os caminhãozinhos de madeira Travou-lhe, nossa Legal, alerta Tem uma lombada ali Os madeireiros Pesados, né? Pra ele aproveitar e deixar um abraço aqui pro... Como é que é o nome dele? Fernando Silva Manda um abraço lá pra rapaziada Pro nosso... Meus amigos, colegas lá da Transportadora Morada Salve e abraço pros amigos dele lá de... E pra todo mundo Transportadora Morada Só que ele não falou da onde que é Mas se ele vir, ele vai falar pra nós Né? Então nós estamos aqui no Teixeira de Freitas Passando aqui Nas beiradas aqui, né? Na região Trecho urbano Mas... Tem uma lombada aqui Por isso que passou, né? Você viu o que eu ia segurar, né? Tem uma lombada ali Por isso que ele... Dá medo de fazer que nem ele fez aí Tá vindo um correndo pra banda da esquerda Cuida, ele tá feio e tá... Vai que passa um doido aqui na esquerda A Scania também tá ali E aqui pra direita Eu tô vendo, né? Os prédios ali Não tem cheio de freita Aqui tem um negócio de... De bebidas Transporta bebidas aí, né? Será que é daquela uma Fazer mais que o Noi Beb? Pode fazer mais que o Noi Beb? Deve ser aquela uma, né? Não sei quanto que é 50, 40, 40, 40 40 por hora o radar Tudo essa cidadinha, né? Tudo essa aí cidade que o Noi passa É... 40, 50 40, 50 o radar, né? Posto de ensaio do Tacó 200 metros Ensaio do Tacó Passando aqui num trecho urbano, então, né? Corta no meio aqui, né? No meio aqui Onde segue a 101 Pelo jeito é grande aqui Baleira Esse madeireiro é em peso aqui, né? Tá aí vendo? Olha, olha Não vem, não vem É perigoso É perigoso Estamos quase Quase entrando Para o Espírito Santo Espírito Santo Está no Espírito Santo Nós temos que ficar dia e noite, né? Quando fala do Pai Do Fio e do Espírito Santo Tem que ficar Fazer esse pivô de tudo, né? Mas nós vamos entrar no Espírito Santo também Rumo à Vitória No Espírito Santo Estado do Espírito Santo Né? Então o Teixeira de Freitas ainda é Bahia Para a banda de cá Rumo aí o O Espírito Santo O Espírito Santo, né? Está bom para fazer vídeo hoje Hoje está bem clarinho Está colaborando o tempão Ficando show de bola aí Que os vídeos ficam bem nítidos, né? Bem limpinho Está aí para frente Vamos pegar uns trechaiadas Pesar também Sinuoso Está afrentando aí Polícia Federal Rodoviária 1KM Está indo devagar Que tem uns caminhãozão de madeira Na frente, hein? Real Center é o posto Tem bastante posto Nas margens A-101 Para essas bandas aqui Brasileiro Brasileiro Negócio de ônibus Aí, ó Bandeirona do atacadão Tem um atacadão aí Na beirada aí, ó Acabei de almoçar Aqui é o lugar do tempero também Tem tempero Tudo jeito Beira a estrada aí Lavoura de colorau Mamão Eita Lugazinho produz Lugazinho produz Aqui essas bandas Estamos perto da região Do cacau É Show de bola, né? Daqui que vai os cacau Para fazer chocolate É Da região aqui Eu não sei aqui Exatamente onde estou passando Sei que nós estamos Nas proximidades aí, né? Tá difícil de passar aí, ó Tá difícil, né? A gente faz horas Querem passar Mas não está Conseguindo brecha, não Lombada Radar 40 por hora De certo Agora ele acha Uma brecha ali, ó Passada aqui é curta As bandas que é legal mesmo É para lá É para cima Aqui no meio Cortando, né? Mas para a direita aí Que é o lugar mais bonito Aqui do Teixeira de Freitas, né? A cruzada aqui é rápida Deu 9 minutos Está beirando os 10 Guarapari 433 Rio de Janeiro 900 São Paulo 1325 Será que estamos longe Do QTH? Hã? Com certeza Vou ter que passar em São Paulo Pelos meus calcos O que vai acontecer Quando eu vou descarregar Na serra Vou voltar Para o cachorro Estou primeiro Encarregar Para São Paulo Porque São Paulo Talvez ir embora 1.300 2.000 Bordoada KM alongada Você vai ver Isso é longuemo Isso é longuemo Instituto Federal Baiano A 500 metros É uma subestação Aqui na Na banda Da esquerda Olha o da fã Olha o da fã Bonito de cor Um zile legão Lambada E Lambada É Os madeireiros Quebrou nós Bem devagarinho Será que acabou O trecho urbano Tem mais um putiquinho O Instituto Baiano Está na esquerda Instituto Instituto Federal O que é Esse Instituto Baiano Baiano Campus Teixeira de Freitas Campus Campus É uma Faculdade Alguma coisa É isso Instituto Federal Queria que seja Alguma coisa Para fazer Algum curso Alguma coisa Nove cheiro Tudo no rodoar Aqui Como é que está Lambadona Está estufada Caminhão Lado pesado Passa É chata Bicha Véia Levo até Naquele posto Lá Para nós Ver Como é que Está vendo Aqui Para essas bandas Aqui É uma coisa Para nossas bandas Tudo verdinho 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 É que vai descambando Esse acento E um Que vai meio Que marjando Os mares Não tão perto Eu acredito Creio eu Que é em uns 60 100 km De distância Aqui Nas proximidades Do litoral Dos litorais Tanto do baiano Como Capixaba Um posto tão grande Ali Malacarne Malacarne Mala cheia de carne O nome do posto Malacarne Ela compra cacau, pimenta e gado Olha aí É o lugar do cacau Está vendo Agora confirmando O posto malacarne Aqui eles compra cacau Aqui tem cacau Tem tem beer Tem o que você quiser Aqui tem uns galpão Na esquerda E na direita Tem um distrito industrial Pode ser isso Creio que seja isso Olha lá o caminhãozão Está amarrando o pé Agora é o madeireiro mesmo Ligou os alertas E parou Trabalhamos o tempo Com o bichão Puxando madeira Lá na área da cabine Três anos Lá vai Bordoada Só puxando madeira No mato De lá Nós saímos Vemos pra cá E fiquemos pra cá Até agora Estamos por cá Não sei até quando Vamos ver Vamos ver Vamos ver Até quando Deus quiser O diesel R$39,90 Ali para nós É porque Fica escuro Não é barato Fica deixando Para a estrada A dinheirada Eiaiaiai Deixa o alavanquinho Deixamos o teixeiro De frente No retrovisor Passemos Nas beiradas Só para registrar A passada Ali na 101 Beleza meu povo Fica com Deus Até a próxima Tchau tchau Até logo E Fui Tchau